Vamos diferenciar a frenagem em dois tipos. O primeiro tipo é a frenagem de aproximação. É quando você sabe que deve parar a scooter em razão de um semáforo ou uma placa pare. Você, com antecedência, reduz a velocidade e para com tranquilidade. O segundo tipo é a frenagem de emergência. É quando precisamos parar a scooter no menor tempo e espaço. É uma situação, como o próprio nome já diz, de emergência. Portanto, você não está esperando. Para entendermos a importância de utilizar a técnica correta e a diferença que isto faz. Veja os exemplos. Pressionando apenas o freio traseiro. Agora somente o freio dianteiro, a distância já foi menor. E, finalmente, pressionando ambos os freios. Veja a comparação. Se a pressão nos freios for excessiva, a tendência é a roda travar e a scooter derrapar. Caso isto aconteça, alivie a pressão e volte a frear com progressão. Vamos à técnica. Para parar a scooter no menor espaço e tempo, você deve usar os comandos de forma suave e coordenada, pressionando os manetes com precisão e progressão. Atenção! Ambos os freios devem ser aplicados ao mesmo tempo e com a scooter em pé. Primeiro, retorne o acelerador. Segundo, busque os manetes com a junta de todos os dedos. Terceiro, pressione ambos os freios com precisão e progressão. Quarto, mantenha os pés firmes no piso. Veja novamente. As scooters da Honda possuem o sistema CBS, freios combinados. Onde, ao se acionar o manete esquerdo, freio traseiro, o sistema aciona automaticamente também o freio dianteiro, o que oferece mais segurança durante as frenagens. Mesmo que sua parada for normal e planejada, utilize a técnica da frenagem de emergência. Desta forma, você incorpora a técnica e, quando precisar utilizá-la, será de forma natural. Desenvolva suas habilidades gradativamente. Desenvolva suas habilidades gradativamente. Desenvolva suas habilidades gradativamente.